E nós temos encontro marcado neste sábado no Vida Mais Leve e, claro, convite especial pra você, hein? Vamos falar sobre comunicação? Vamos falar sobre a história do rádio aqui na nossa região sudoeste? Pra falar sobre o assunto, o coordenador do curso de comunicação social do Centro Universitário de Pato Branco, o professor e comunicador, Gelson Barbosa. Não é isso, professor? Isso mesmo, esperamos por vocês. Não perca, hein? É neste sábado. Legenda Adriana Zanotto